Desse imenso céu, que lindo céu, chique, você é além de tudo. Olá Marie! Ah, querida! Tudo bom? Tudo bem! Tudo bem! Eu sou Marie Long, uma francesa amante do Rio de Janeiro. E hoje eu recebo minha grande amiga, linda atriz, Paloma Bernardi. Oh, meu Deus, obrigada! Vamos! Vamos! Você já conhecia a Urca? Eu só conheço o Pão de Açúcar, que é o ponto turístico mais conhecido aqui da região, mas os outros cantinhos aqui dessa região, você vai me apresentar, porque eu não conheço nada. Linda, como você é linda! Eu te apresento nosso hóspede Ricardo Cravoali e Paloma Bernardi. Bem-vinda, Paloma! E agora, Paloma, o Ricardo vai convidar a gente para conhecer o museu do Instituto aqui. Que lindo! São dois meses cada exposição, e cada exposição é aberta com uma reverência musical ao objeto da exposição. Moderna! Um vestido de pin-up, aos 95 anos, olha aqui! Mantendo a juventude, né? Sempre viva, com brilho, tá linda! Chique! Você, além de tudo, é irresistível. Te ver sem desejar é coisa impossível. É história, né? Aqui vocês preservam a história, a memória do Brasil, a memória da música brasileira. É muito linda! Muito, muito, muito obrigada! Espero, claro, que você vai conhecer as Targets, o Chorinho, todo o trabalho do Ricardo. E a próxima vez, eu acho que vamos nos encontrar agora em Santa Teresa, na casa do barista, na casa maravilhosa do meu querido Emílio Rodrigues, o grande especialista do café no Brasil. Então, até o mês que vem. Tchau! Mas, se um dia você me olhar de outro jeito, na boa vou perder o medo e o respeito. E vou te abraçar, seja o que Deus quiser.